Última hora, bom? Hoje eu não tô bom não, minha filha. Eu peguei uma desgrama de um andém que quase me mata, viu? Até eu fiz uma música agora. Por isso eu tava sumido? É. A música chama Saudade da Minha Terra. E eu fiz ela com cuidado com a mínima fera. Então canta aí pra nós, uai. É um mosquito desse tamaninho que quase mata um cavalão desse. Ele é assim, ó. De que me adianta ter água parada Mosquito da dengue nela vai botar Tinha os pneus garrafa e latinha para os mosquitos não proliferar. O trem não é bom dá dor de cabeça dor no corpo inteiro chega a vomitar Cuidado, irmão tenha precaução senão você mesmo vai ter que pagar Tô aqui cantando também implorando e até ajudando com a dengue acabar Pra nossa cidade vou fazer um pedido nós juntos unido vai ter resultado vocês que é do bem me ajuda também mandando pra lei mosquito danado não faça lambança senão você dança tampa a caixa d'água ela cuida da piscina esse é meu recado vocês tem cuidado o trem é danado ninguém imagina eu vou insistir não vou desistir saiba que aqui é nós que dominam Aê, bom demais, hein? Eu já tô até cansado com essa maldita Tchau 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 Tchau